Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Giva na Cozinha. Como eu sempre falo, é sempre um prazer ter você aqui comigo. E hoje, gente, nós vamos fazer uma receita de um bolo sem glúten e sem lactose. Essa receita que eu vou fazer é um trabalho que eu estou fazendo para a faculdade de gastronomia. Então, eu já vou aproveitando e já vou gravar esse vídeo para vocês também. Para quem não pode comer o glúten, tem tolerância à lactose, já vai deixando aquele like, se inscrevendo aqui no canal se ainda não for inscrito e vamos embora para o vídeo, porque vai ser muito legal. 10 gramas de fermento químico, mais ou menos uma colher daquelas de sopa. 2 colheres de óleo. Esse óleo não vai na receita, vai ser apenas para untar a forma. Como é um bolo sem lactose, ele não pode ir manteiga, né? Então, nós vamos untar a forma com óleo. Nós vamos precisar de 300 gramas de açúcar. Vamos utilizar também 250 gramas de amido de milho, como é um bolo sem glúten, não pode ir trigo. Então, nós vamos utilizar o amido de milho. Vamos precisar de mais ou menos 50 ml de suco de laranja, ou 8 colheres. E vamos utilizar também 6 ovos. Aqui eu separei, tem 6 gemas. E aqui a clara dos 6 ovos, tá pessoal? Esses são os ingredientes e agora nós vamos dar início à receita. E o primeiro passo para a gente fazer o nosso bolo pão de ló, nós vamos colocar as claras aqui e vamos bater essas claras em neve. Com o auxílio da batedeira. Olha só pessoal, nossas claras estão quase ficando prontas, porém, ainda não está no ponto certo. O ponto certo é aquele ponto de suspiro, né? Quando você faz assim, ó, faz aquele biquinho e ela não desmancha. Vamos bater mais um pouco. Terminamos de bater as nossas claras em neve. O ponto é esse, ó. E se você quiser fazer o teste para saber se as claras estão no ponto mesmo, é muito fácil. É só você fazer isso aqui, ó. Se você fazer isso, ela não derrama, não vira, então está no ponto, tá bom? Vamos retirar as claras daqui desse bolo, vamos colocar em outro. Na etapa da receita, nós vamos fazer um creme com as gemas, o açúcar. Agora, nós vamos bater até essas gemas ficarem quase brancas, vamos dizer assim, tá certo? Vamos lá. Como eu falei para vocês, quase branco, né? Esse é o ponto. E agora nós vamos acrescentar o amido de milho. Porém, nós vamos colocando aos poucos para não fazer muita sujeira, tá? Como o amido de milho é mais levezinho do que a farinha de trigo, então quando você começar a bater, vai espalhar o amido de milho para todo lado. Então a gente vai colocar aos poucos. Eu vou ligar a batedeira e vou adicionar o amido de milho aos poucos, tá bom? Vamos lá. Com cuidado para não fazer muita sujeira. Deixa eu só trocar. Eu já vou adicionar também o suco de laranja. Porque a massa vai ficar mais líquida. Prontinho, pessoal. Olha a nossa massa como está ficando. Está quase no ponto. Vamos colocar o fermento agora. Nossa massa ficou pronta. Olha isso. Vamos retirar aqui as coisas da batedeira. E por último, vamos colocar as nossas claras em neve. Com o auxílio de um fuê, você vem mexendo devagar, de baixo para cima. Assim, olha. E é para essa massa ficar bem airada, bem fofinha. Se você mexer muito assim de uma vez, ela não vai ficar fofinha não, tá? É dessa forma aqui, ó. Devagar, com paciência. Você vai mexendo, vai incorporando as claras na massa. Terminamos de misturar nossas claras em neve, junto com a massa. Olha como ficou. Olha isso. E como eu falei, não sei se vai dar para vocês verem, enxergarem, olha as bolhas de ar se formando, tá vendo? Uma aqui até estourou. Olha outra aqui, tá vendo? Isso é o que faz com que a massa fique bem airada, com que o bolo fique bem fofo. Vamos untar a nossa forma. Aqui está o óleo. E com o auxílio de um pincel, você vai passando no fundo aqui da forma. Untamos a nossa forma com óleo. Agora a gente vai colocar amido de milho aqui também. Forma untada, pessoal. Agora vamos colocar a nossa massa. Essa dica da clara em neve ser misturada da forma que eu misturei, você mexendo assim de cima para baixo, serve para qualquer tipo de bolo, tá pessoal? Não é apenas para esse não. Se você quer seu bolo bem fofinho, é só fazer dessa forma. Olha isso. Olha que massa maravilhosa. Olha isso, gente. Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido, 180 graus. Que maravilha de bolo. E agora nós vamos desenformar e cortar para mostrar para vocês como é que ficou por dentro. Vamos pegar um prato, pessoal. Vamos colocar aqui. E vamos virar. E vamos desenformar o nosso bolo para ver como é que ficou, gente. Olha. Está soltando, está soltando. Vamos explorar. E... Tchan, 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 tchan. Vamos ver se ficou bem fofinho. Aparentemente está muito fofo esse bolo, gente. Olha. Olha. E aqui está, gente. Nosso pão de ló. Olha como ficou fofo. Olha isso. Olha isso, gente. Olha só. Parece até uma esponja. Olha isso. Nosso bolo pão de ló. Sem glúten, sem lactose. Gostou do vídeo? Não esquece. Deixa aquele like. Se inscreve aqui no canal e ative o sininho de notificações. Vou encerrar o vídeo por aqui. Porque ainda tem muita coisa para fazer. Tem que tirar foto. Manda lá para a faculdade. Enfim. O trabalho está só começando. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E a gente se vê no próximo vídeo. Ah, e compartilha aí nas suas redes sociais para divulgar o nosso trabalho. Tchau, tchau.